Muito bom dia, amigo rubro-negro. Semana de decisão. Domingo tem Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo se enfrentam pela Copa do Brasil. E essa decisão traz pra gente a possibilidade de um pentacampeonato. Traz pra gente a possibilidade de termos aí cinco vezes o troféu da Copa do Brasil lá na nossa sala de troféus. Do lado do São Paulo, o São Paulo não tem nenhum título até hoje. Teria aí a possibilidade de ganhar o seu primeiro título de Copa do Brasil. Mas pra chegar nessa decisão, o Flamengo tem uma semana ainda de treinos. E principalmente tem jogo quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Fizemos o jogo teste no fim de semana, metemos 6x0. Jogos testes daquele, feitos pro Flamengo fazer bastante gol, ganhar confiança, etc. E pra manter algum ritmo. Vou falar sobre esse jogo muito mais por um outro motivo daqui a pouquinho. O que mais importa é que esse jogo contra o Atlético Paranaense mantém o Flamengo vivo com o sonho de brigar pela Libertadores. Ficar ali no G4, né? Que ridículo ter que falar isso, mas é verdade. A gente precisa estar entre os quatro primeiros. E esse confronto contra o Atlético Paranaense deixa a gente pronto. Porque o Atlético Paranaense é um dos times mais difíceis do futebol brasileiro. Ano passado foi vice-campeão da Libertadores da América. Então esse confronto contra o Atlético Paranaense é de fato um baita confronto pra saber como estamos pra decisão da Copa do Brasil. Dito isso, na semana inteira nós tivemos o goleiro Rossi como a novidade. Rossi titular, Matheus Cunha amistosos no Marrocos, etc. E com os amistosos no Marrocos, um deles inclusive seria hoje. Não daria tempo pro Matheus chegar daqui a dois dias pra ser titular, etc. Esse era o desenho de São Paulo. Mas você tá acompanhando o noticiário mundial aí, não apenas futebol. Você também assiste outras coisas, né? Então você sabe que o Marrocos foi uma das maiores tragédias da história, né? E com várias mortes após o terremoto. Muito triste, muito pra nós seres humanos uma... Perdas ali inestimáveis, etc. Falando de futebol, não tinha clima pra seleção brasileira continuar lá e fazer um amistoso. Não fazia nenhum sentido por isso. A CBF, e obviamente um consenso de todo mundo envolvido, cancelou a partida. A seleção brasileira volta pro Brasil. O time comandado por Ramon Menezes, a seleção brasileira sub-23, só a seleção brasileira olímpica volta pro Brasil. E com isso o Matheus Cunha está disponível pra jogar e pra ser titular. Eu acredito que o Matheus Cunha estando disponível pra ser titular, o Rossi dessa vez ainda não estreará. Eu tava postando todas as minhas fichas que o Rossi era o titular do jogo de quarta-feira. Com essa volta do Matheus, já não sei. Dá uma bagunçada aí porque o Matheus Cunha é o goleiro titular. A gente tá aí há dias da decisão. Então não sei. Não sei, mas algo me diz que o Matheus deve assumir a titularidade. Ainda falando dessa preparação, o Flamengo tem um problema gigante. O melhor jogador do Flamengo na temporada, Bruno Henrique, é o desfalque certo pro jogo contra o Atlético Paranaense. Graças a Deus ele tá inteiro pra decisão. E o Sampaoli precisa entender se ele vai montar um time pra vencer o Atlético Paranaense e, obviamente, pensar na Copa do Brasil ou se ele quer vencer o Atlético Paranaense independente da final. Por que que eu te digo isso? Porque se ele quiser montar um time, isso aqui tem que ser bem claro, se o Sampaoli tem o desejo de montar um time, pensando na final da Copa do Brasil em dar mais rodagem, em definir mais o time, dar mais conjunto, etc., ele precisa ir a campo com o Cebolinha no lugar do Bruno Henrique e não o Gabigol. Porque é o que vai acontecer no jogo lá, certo? Certo, seria uma continuidade lógica. Por mais que você e eu tenhamos problemas com a qualidade técnica que o Cebolinha vem entregando, o óbvio lulante, pra que você não perca o entrosamento, não perca o esquema de jogo, etc., é botar o Cebolinha no lugar do Bruno Henrique. Isso é o óbvio lulante, pra que você mantenha a estrutura do time pensando no jogo do fim de semana, do domingo, na decisão contra o São Paulo. Mas se ele quiser, exclusivamente, vencer o Atlético Paranaense e dane-se, eu quero vencer hoje e depois eu penso depois, aí talvez você tenha a possibilidade do Gabigol. Fato é que ele chegou a testar, ele testou o time com o Gabigol e Pedro, ele testou o time com o Cebolinha e Pedro, ele testou o time, inclusive, com os três. Com o Cebolinha de um lado, o Gabigol do outro e Pedro centralizado. O São Paulo está fazendo todos os testes possíveis pra ver como ele vai pra campo no fim de semana. Até porque o Flamengo tem muitos desfalques de meia também, como a Rascaeta, por exemplo, e o Pulgar, um baita exemplo também, que tá jogando amistoso pela seleção chilena, foi muito criticado, inclusive, pela imprensa chilena no último amistoso, falaram que ele foi o pior em campo e tal. Mas no Flamengo, o Pulgar é titular absoluto, tem o amistoso amanhã, dia 12, não chega a tempo. Bom, chega a tempo porque é perto, mas não sei se chega a tempo de estar inteiro pro confronto Flamengo versus Atlético Paranaense. Então, com esse monte de desfalque, ele testou todas as possibilidades. Falei aqui, né, do a Rascaeta, e talvez seja a grande notícia do fim de semana. O Rascaeta está voando nos treinos, na parte física, tentando fazer aquele sacrifício que você já sabe que o Rascaeta tem feito pelo Flamengo há muito tempo, pra tentar estar em campo, na primeira decisão já, contra o São Paulo no domingo. É isso aí. O Rascaeta tinha uma previsão de, já com muito boa fé, estar de volta aos gramados no domingo seguinte, no jogo realmente decisivo, no segundo jogo, mas de acordo com o Departamento Médico do Flamengo e com essa evolução dos treinos, pode ser que a gente veja a Rascaeta em campo já no fim de semana, hein? No primeiro fim de semana, no primeiro jogo da decisão, pode ser que a gente já veja a Rascaeta em campo. É uma excelente notícia. Vou transferir lá pra decisão o Flamengo e São Paulo e dizer que é uma notícia vergonhosa. Ainda temos ingresso à venda pro Flamengo e São Paulo nesse fim de semana no Maracanã. Isso mesmo, temos ingressos na Oeste, na Leste Inferior, na Leste Superior, Maracanã+, muito ingresso ainda à venda e é uma vergonha. Quando a gente fala de preços aqui, o pior aconteceu, que é você não conseguir vender todos os ingressos o mais rápido possível. Tem, numa decisão, a única decisão, o único título ainda real, real, real do Flamengo em 2023, o único título real que o Flamengo está disputando tem ingresso à venda ainda. E que coincidência são os ingressos que a gente falou aqui que são absurdamente caros. Que coincidência os ingressos caros não estão vendendo facilmente. Vergonha? Imagina, imagina você ter ingresso disponível numa final de Copa do Brasil. É vergonhoso, meus amigos, minhas amigas. Ainda de jogo, final, treino, etc., quero falar do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, depois de muito tempo, treinou e foi colocado à prova no jogo treino do fim de semana, naquele jogo treino que o Flamengo olhou. O Rodrigo Caio jogou. Graças a Deus ele jogou com o Sampaoli. O Sampaoli não confia fisicamente no Rodrigo Caio, mas aproveitou o jogo teste para botar o zagueiro em campo e para ver se o Rodrigo Caio tem condição. Será que agora vai? Será que essa é a grande chance do Rodrigo Caio? Pelo menos no jogo teste, no jogo que exige menos fisicamente, o Sampaoli confiou nos jogos que existem mais, exigem mais dessa pegada. Você tem visto que o Sampaoli não confia muito no Rodrigo. Deu para entender por esse jogo que ele não confia, na verdade, é na parte física do Rodrigo Caio. Acho que ficou bem claro com esse amistoso, né? Para fechar, temos notícias do Tite. Ai, o Tite, é o Tite. O Landin vê com bons olhos o nome do Tite para a temporada que vem para ser o comandante do Flamengo. Isso é a notícia do jornal O Dia. A notícia do jornal O Dia traz a cada semana, subindo um pouco essa notícia, essa informação, agora diz que o elenco do Flamengo precisa de um treinador como o Paizão. O Landin entende isso, que para a temporada que vem ele prefere um treinador mais Paizão e que faça os jogadores jogarem como eles se sentem mais à vontade. Isso é enlouquecedor, mas essa é a notícia, essa é a informação. E o Landin já vê com bons olhos o nome do Tite para a temporada que vem. E sabe quem também vê com bons olhos? O elenco. É isso mesmo. O elenco do Flamengo volta a dar aval ao treinador. Eu já vi essa história muitas vezes. Ah, vou falar em elenco, as notícias de sempre. Eu deixo por último, porque eu não queria estar aqui trazendo essa notícia de novo, mas o Flamengo está no mercado, está de olho em quem? Em quem? Nicolás Della Cruz. Nicolás Della Cruz, aliás, eu já falei 500 vezes. O Chuveiro Molhado, para mim um craquérrimo, para mim vale qualquer sacrifício, para mim vale qualquer esforço. Já valia ter feito esse esforço há algum tempo atrás, porque o Flamengo podia ter contratado ele, era só ter botado o dinheiro que ele pediu, não ficar morrinhando. Mas o Flamengo volta a olhar o Nicolás Della Cruz, que nos jogos da eliminatória pelo Uruguai, no primeiro jogo, jogou bola demais, fez dois gols, etc. Um grande jogador, um grande craque. Nicolás Della Cruz, então, está aí. Nicolás Della Cruz, de novo sendo sondado, para a temporada que vem. Outro uruguaio que aparece também no radar é o zagueiro Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians. Também pode estar pintando aí para a temporada que vem. Já pode assinar um pré-contrato. Tem o contrato dele em Serra, no final do ano com o Corinthians. Já pode estar aí assinando um pré-contrato sem pagar nada com qualquer clube. E por isso o nome dele circula lá dentro do Ninho do Urugu. Bom, vocês sabem que eu ando de saco cheio de falar de contratações, porque no final das contas fala, fala, fala e não fecha nada. Promete, promete, promete e não cumpre nada. Meio político. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das notícias. Estamos de volta, estamos na ativa. O Flamengo voltou, a gente voltou, acabou a folga, acabou o feriado. daqui pra frente e tudo vai ser diferente. Ou não. A gente espera que sim. Até lá, próxima, bebês. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Agora sim, pode ir embora, porque eu também fui. Tchau. Uma vez pra mim, 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 pra mim pra mim, Obrigado.